Fala povo, 15 minutos semi-rap de 5 strict deficit handstand push up, eu coloquei nele de 55 libras porque eu vou fazer com um colchonete, vou afundar a cabeça, então vai dar mais ou menos a média que era para ser 45, então coisa de 55 é mais alto, 10 pull up, 15 calorias de bike, isso é legal, let this go! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.